É o TS, tá? É o TS, tá? É o TS, tá? É o TS, tá? É o DJ Gu, porra! É o DJ Gu, porra! É o DJ Gu, porra! 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 Ruiz, ela vive ligando, implorando pra voltar Ela não quer saber de nada, não adianta ligar Se tu brota na casa dela, bote errado, tu vai dar? Bote errado, tu vai dar? Bote errado, tu vai dar? Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar Que ela já tá no parará, atrás de droga pra usar Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar Que ela já tá no parará, atrás de droga pra usar Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar Ela já tá no parará, atrás de droga pra usar Larga do pé dela, não adianta nem ligar Larga do pé dela, não adianta nem ligar Que ela terminou, ela tá solteira, tá louquinha pra sentar Larga do pé dela, não adianta nem ligar Que ela terminou, ela tá solteira, tá louquinha pra sentar Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar Ela já tá no parará, procurando pau pra sentar